Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar como ter tudo liberado aqui no Toca Life. Mas antes, se você é novo ou ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. E não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. É muito importante que vocês assistam o vídeo até o final para fazer tudo certinho. Verifiquem também se o aparelho de vocês tem memória suficiente para baixar o arquivo. E lembrem-se que só vai funcionar se o celular for Android. No jogo vocês vão ter todos os mapas liberados para explorarem todos os edifícios e casas. E além disso, todos os móveis e decorações disponíveis para vocês estarem decorando da forma que quiserem. E não se preocupem porque o arquivo não vai afetar o seu aparelho de forma alguma. Podem baixar tranquilamente. E para ter tudo liberado, eu vou mostrar agora para vocês. Então, vocês vão clicar aqui no nome abaixo do vídeo. Vai abrir a descrição. Assim que abrir a descrição, vocês vão clicar aqui em mais. Em seguida, é só deslizar até embaixo da página e entrar aqui nesse link. Entrem nele e baixem o arquivo. E depois de baixarem, cliquem no arquivo para instalar. E foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Para qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau.